Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um sorteio de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem o M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, por 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Porque aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje, beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brinde mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui no CSGO.net ou cego.net, igual alguns escrevem errado aí. Tô com o selinho, dá um ei, selinho. Fala aí, beleza? E, mano, hoje é o seguinte, 600 dólares, cara. E o que que eu vou fazer hoje, mano? Nada mais, nada menos, a gente vai abrir 600 dólares de Lula Molusco e vamos fazer um contrato com tudo, cara. E aí, selinho? O que que você acha, cara? É uma boa caixa, né, cara? Pode dar muito bom. Mano, sem muita enrolação, lembrando, só no começo do vídeo aí, código amigo ativo, ativo, corro lá, utilizem. E, mano, vai dar pra fazer muitos contratos. Espero que a gente... Claro, primeiro eu espero profitar aí 600 dólares aí. Pegar pelo menos uns 800, aí pra gente fazer 800 dólares de contrato. E vai ser legal, porque vai dar pra fazer pelo menos dois contratos ali de 20 skins, tá ligado? E vão ser contratos caros, espero eu, sem a gente profitar, né? E se... Nossa senhora, porque se ficar desse jeito aí aí ferrou, cara. Que isso, velho? Aí não, Lula. Lula tá parecendo o Lula aqui do Brasil roubando a gente, cara. Mano do céu. A diferença é que esse Lula aí, se tem tentáculo, o outro só tem nove dedos, né? Ó, ah, meu Deus, mano. Que isso? Vai ser conseguido de 200. Mano, eu quero pelo menos uma Fire Serpent e uma Poseidon aqui, mano. Na moral. Pelo menos uma Poseidon e uma Fire Serpent aqui, uma Blaze, quem sabe? Ah, lá, vamos ser humildes, pandão. No mínimo aí uma Imperatriz de 90 dólares. Imperatriz, uma Hot Rod, ó, começou a melhorar. Aí sim. Ó, tem pra gente uma Hot Rod, uma Fire Serpent, já tá feliz, já, cara. Uma Hipnótica de 40 dólares, uma Blaze e uma Hot Rod veio, ó. Só falta Fire Serpent agora. Ó lá, Hot Rod de 114. Foi humilde, beleza. Vamos ver aqui. Agora vem pra gente uma Imperatriz de 90 dólares. Uma Fire Serpent de 400, 500 dólares. Uma Poseidon de 300. Opa, ó lá. Será que vem Imperatriz de 90, se liga? Não, 30, 30, 60. Deu ruim agora, mais 4. Vamos ver aí. Eu quero estar no Profit pelo menos, guys. 600 dólares, a gente começou, o cara tá com mais de 600. Tá vindo bastante essa imóvel. Podia vir 300 dólares essa imóvel, né, cara? Tá vindo 32. Tá, e 3, as 3 últimas. 8, 8 aqui de Bonus Points. É 100 dolinhas essa, né, Leonor? 300 dolinhos? 500 dolinhos? 11 dolinhos, 18. 8, 8, a gente vem aqui, ó. 8, 8. E a gente abre uma dessa daqui em modo rápido. Aqui é uma Fizy Harned. Tá. A gente vem aqui, ó. 10 dolinhos. 30%. Vamos ganhar ela. Ganhamos. Beleza. Aí de 10 dolinhos, a gente vai pra... Pra 20. É verdade. De 10 dolinhos. A gente vai pra... 20. Pega essa daqui. E veio, beleza. De 20 a gente vai pra 40, né, Selim? Exatamente. 40. E de... Boa. E de 40 a gente vai pra quantos? 80? Aí eu já não sei. O que que tu acha? Bota 60 aí, cara. 60? Beleza. Selim 60, hein, Selim. Ih, muito rápido. Perdemos. Conta muito rápido assim, quer dizer que perdeu, guys. Ah, Selim. Ganuncio do caralho. Se tivesse indo pra 80, a gente tinha ganhado, Selim. Olha aí, guys. Vamos tentar de novo. 10. Ih, não veio muito rápido. Quando veio muito rápido. E eu ainda tentei jogar safe, hein, cara. Guys. Mano. Os 40 dólares que faltou pra gente ter 600. Nem ferrando. Mas, guys. Bora lá. Selim. Como eu falei que ia fazer contrato. Vamos fazer muitos contratos. Ih, mano. Eu não vou nem olhar os itens que eu tô colocando. Eu só vou colocar. Ou eu deixo os itens mais caros pro último? Seria bom deixar os itens mais caros pro último, cara. Beleza. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer contratos aqui, ó. Vamos primeiro pegar itens baratinhos. Primeiro contratinho com 9 itens aqui de 54 dólares. Pode vir 200. E veio pra gente. 39 prejuízo. Faz o seguinte. Vamos clicar em contrato de novo. E... A gente tem que ter 10 itens, certo? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17. Tem 7 itens sobrando, velho. Vamos pegar os 7 mais baratos. Essa. 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 Quantos? 5. 6. 6. 7. 7 itens. Não. 7 itens mais baratos aqui, guys. 113. E veio pra gente nesse contrato. Ah, não, velho. Que isso, mano. Nossa. Até que eu tô pedindo. Mano, a gente perdeu 100 dólares, velho. E, mano, vai dar um contrato de 400 dólares. Sobrou uma K de 23. Calma aí. Calma aí, guys. Opa, veio, veio. Parou. Não passou, velho. Beleza, mano. Aff, prejuízo. Guys, um contrato de 451 dólares. E tem que dar bom, mano. Os dois contratos do bem e ruim. Selin, será que vai dar bom, Selin? Tomara que dê, né, cara? Bora lá, guys. Mais um contrato. Vai ganhar um Dragon Lore aí, ó. Vai ganhar um Dragon Lore. O que veio pra gente, veio. Mano, se nós ganhamos uma M4 de 272 dólares. Peraí. O que você chegou esse teste? Mais fácil, velho. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Tá doendo o coração agora. A gente ganhou uma M4 Neonor de 319 dólares, porque é o mais próximo, né? Ela vale aí 1.600 reais. Mais prejuízo gigantesco. Perdemos metade do que a gente começou. E eu vou vender ela, guys. Vou vender ela e vou... Tentar, sei lá, mano. Abri 4 Magic. 3 Magic em modo rápido. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. God. 4 isso aqui em modo rápido. God. Abra de 6 agora. Abra de 6. 6 dolinhos. 8 dolinhos. E, mano, se for finalizar. 8 dolinhos, velho. Tô sentindo, Selin. Será, Selin? Que a gente recupera tudo, Selin. Será, Selin? Pô, Selin é um boi. Não veio. Mano, 2.38. 10 dólares. Veio. Opa. A gente vai pra 20. Veio. Pessoal, olha o olho grande, hein. A gente vai pra 40. Veio. Veio. Caralho. Olha o olho grande. A gente vai pra 80. Ah, não, velho. Mano, por que a gente não parou no 40, Selin? Meu Deus do céu. Ah, não. A gente perdeu 80 dólares num tapa. É a mesma ganância, tá ligado? Mano, 10 dólares. Ah, muito rápido. Não vem nunca. E, mano, estamos finalizando aqui com 478, recuperamos um pouco, perdemos 120 dólares, mas no final a gente conseguiu dar uma recuperada boa, cara. Pelo menos não foi tão prejuízo assim, cara. Mas é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Fizemos um contrato aí de 2 mil reais e não deu bom, cara. Mas acontece, né? 2.500 reais, na verdade. É isso. Utilizem o código amigo aí. Quando for depostar, é nóis. Valeu. Dá um tchau aí, Selin. Valeu. Tchau, tchau, rapaziada.